Alguém pode vir e tomar um dengue, oposto em conquistar todos os dias Resultar ao menos, para o povo me entregar à meia Rejo até para crescer a Deus, amanhã estou cá, não sei O era que eu queria ser aqui, mas para mim, eu faço tudo Seu filho, eu estou de cabeça para cima, estou melhor Seu filhoso, desde bem que era bem, eu sou de polícia Eu faço, eu faço, eu faço, eu faço, eu faço Eu faço, eu faço, eu faço, eu faço, eu faço, eu faço Eu faço, eu faço, eu faço, eu faço Eu faço, eu faço, eu faço, eu faço Eu faço, eu faço, eu faço Eu faço, eu faço, eu faço, eu faço Quando eu penso, eu faço Todo o tempo todo O domingo é filho da 여기까지 Pim para' linho Edu 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 ımızı Então, quem quer dizer de nós que eu acordo com a minha igreja, a vem da boa, a boa, a beijar de um pouco, a tanto do 파io como a filha de escola, o que você é alguém do corpo? São quem é um medo que eu faço? É que eu vou, nunca vai se dizer que não. Mas eu sei o que eu vou, aqui, quando eu tô com a minha vida toda, eu tô com a minha vida do outro e não tem uma mãe de escola, fio da minha filha, Yeah, ANPK é, se vai dizer que a tua filha também é você. As pessoas vindo que eu possa, quando sou de mim me parece um pau, eu não sei se eu não vou, a tinha que ter uma mãe de uma mãe de uma mulher O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? 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 O que é o que é?